Fala aí meus amigas e meus amigas, seja bem vindo aqui no canal do José Brog o que acontece Vou mostrar meus amigas pra vocês aqui o meu pré-treino, é isso mesmo que você acabou de escutar de agora É o café da manhã, entendeu, antes do manhã lá eu, o que acontece, na verdade quem fez foi até minha esposa pra mim Ela colocou dois ovos com pão integral, não foi ele, com pão integral, tá vendo, esse daqui é o dela E aí meus amigas e meus amigos, como você, tá vendo aqui, tá vendo, tá vendo o pão Bom, e o que acontece meus amigas, é como eu mostrei no vídeo anterior, é mostrei como foi o meu almoço Entendeu, da minha dieta, tô fazendo por conta própria, porque ainda eu vou lá na nutricionista, eu não fui ainda Vou marcar, tô esperando minha esposa marcar também pra nós ir junto Mas eu vou fazendo, entendeu, o máximo de proteína que eu puder comer vai ser melhor pra mim Tipo frango, filé de peito, uma carne moída, entendeu, pode ser uma tirapia também Tudo isso é proteína, né Leija Proteína é, como eu falei, lembrando que é proteína boa Comida que dá, consegue, é, consegue fortalecer os músculos, entendeu E na verdade ganhar, também ganhar massa magra, né Leija, que fala É ganhar massa magra, meus amigos e amigos, o vídeo vai ser curtinho assim Só pra mostrar pra vocês aqui mesmo, o meu café, mostrei outro meu almoço E depois eu vou mostrar a minha janta, mas não nesse vídeo, vai ser em outro Entendeu, meus amigos e amigos, vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Aqui eu vou estar apostando assim pra vocês, vou mostrar o meu desenvolvimento Tipo, hoje eu só vou maiar, maiar perna, entendeu Por conta de que, porque lá o meu personal, que ele gosta de maiar, tipo assim É perna, braço, entendeu, costa, entendeu Separado, entendeu, porque eu fiz uma nova avaliação como Cada um de vocês viu aí, é, viu no vídeo anterior Postei, postei, viu, viu no vídeo anterior E agora é só ganhar, mano, eu quero só ganhar Aí eu vou conseguir ir, devagarzinho, devagarzinho, nós vamos chegar lá Eu vou mostrar a minha, é, o meu desenvolvimento aqui Na minha musculação aqui, nos meus treinos, valeu Meus amigos, o que acontece Eu fui com o Leija lá na consulta dela, na nutricionista Aí ela falou o seguinte, quando for comer, é pra comer sem o líquido Que eu fiz o café aqui, ó, tá vendo O café aqui, o que acontece É pra comer ele assim, ó Comer sem líquido nenhum E E falou que tem que mastigar bem Pra que mastigar bem? O seu, é, pra mente pensar É, pra mente pensar que você comeu bastante, entendeu, ó Entendeu, aí a mente vai fazer o que? Vai dar aquele, a sensação que você comeu bastante Entendeu E pra também Ela falou que se beber com o café, dá o que? Dá barriga É isso que, que eu tô aqui no barriga A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Eu tô aqui no barriga por causa disso Porque eu tô comendo e bebendo Aí, automaticamente, que o cérebro vai pensar o que? E que o estômago vai pensar que Não comi nada, mano Porque que eu não, é, como é que fala? Mastiguei Entendeu? Mas é isso aí, que eu vou mostrar pra vocês aí Só pra explicar isso A nutricionista falou comigo Quando for comer, não come, bebendo um líquido Dá um exemplo, acabei de comer tudo Aí sim, aí eu pego Pegaria e como É verdade Quer dizer, às vezes não Aí, meus amigos, vamos que vamos aí Vai, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau